Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Pois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão? Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde Abençoe e mostre a sua paz E te dê Sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre